Aleluia E como o salmista disse, minha alma, minha alma, porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, Pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus, dá ordem a si mesmo, dá ordem a si mesmo nesta hora, em todo o tempo louvarei o Senhor, E o Seu louvor estará continuamente na minha boca, não importam as circunstâncias, não importa o dia, não importa o momento, eu te louvarei Aleluia, Aleluia, Aleluia Quando nós lemos Aleluia, é esse comando, louvado seja, você pode erguer a sua mão direita e dizer louvado seja, louvado seja, E o rei Davi ao escrever os salmos, ele não estava dando uma sugestão, olha se você acordar assim bem disposto, louva ao Senhor Ou ele estava dizendo assim, olha se tudo estiver bem, lá na sua casa, na sua família, que mora longe, se só notícias boas chegarem de lá, louva ao Senhor Era isso que ele estava dizendo? Pergunta o irmão aí do lado, era isso meu irmão? Aleluia, é um comando, olha com aquela cara de rei, de rainha, de autoridade, de comando, olha para o teu irmão e diga para ele, Aleluia Aleluia, você aí de casa, não importa o que esteja acontecendo, Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, com palmas, Aleluia, Aleluia Deixa subir o louvor ao Senhor Deixa subir Vai abrindo os céus do meu coração Senhor Vai abrindo os céus do meu coração Senhor Vai rasgando os céus deste lugar Senhor Vai rasgando os céus com louvor Aleluia 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 Diga assim para o irmão que está do seu lado A linguagem do céu É o louvor A linguagem do céu É o louvor E o oposto disso é a linguagem do inferno Qual é a linguagem do inferno? Faz assim para o teu irmão Murmuração Fofoca Mal dizer o irmão Quando você fala bem de alguém Você está louvando aquela pessoa Então é louvar também as outras pessoas Então levanta a sua mão ao Senhor E diga Senhor Lava minha boca Lava minha boca Que os meus lábios continuamente te louvem E expressa em palavras de louvor Sobre os meus irmãos Sobre as pessoas ao meu redor Sobre as circunstâncias Que da minha boca só saiam palavras de vida Palavras de bênção Que o Senhor se alegre Com o que sai da minha boca Que a minha boca seja um instrumento de louvor Sempre, sempre me consagro em adoração A Ti E entrego em louvor Aleluia 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 Enche-nos Espírito Santo Enquanto Te louvamos Sejamos cheios do Espírito Santo Falando entre nós com salmos, hinos E cante coisas espirituais Aleluia 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 É tão lindo É tão simples E tão prático A palavra chega a dizer Lá em Efésios Enchei-vos do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito Santo Falando entre vós Com salmos, hinos Cânticos espirituais Louvando a Deus Em vosso coração É aquele louvor É aquele louvor lá dentro Às vezes você está Só da boca pra fora Não, tem que começar aqui dentro E pode acontecer Em qualquer lugar Em todo lugar Você pode ter um cântico de louvor ao Senhor No seu coração Você já desperta de manhã Dá ordem a ordem a si mesmo Ao invés de levantar já reclamando Murmurando Você está dando lugar a o quê? Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida Comecei a cantar Comecei a louvar E assim como você escova os dentes Assim como você se arruma Veste uma outra roupa Não saia da sua casa Não saia do seu quarto Sem ser revestido do Espírito Santo Para cada novo dia E a maneira mais linda É louvando Aleluia 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 Seja louvado É o comandão Louve 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 Aleluia 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 As palmas celebra o Senhor Deus quer transformar os nossos dias Vamos começar os nossos dias em louvor Não só aqui, mas de volta na sua casa Faça esse compromisso Dê ordem a sua alma Dê ordem a si mesmo E comece o dia louvando E passe o dia louvando Como o salmista diz Ao levantar Ao meio dia Cinco vezes ao dia Eu paro para te louvar E ao deitar na minha cama Eu medito na tua bondade Conte comigo Senhor O meu cântico sobe a ti Quando estou deitado É o tempo todo Aleluia 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 Que haja transformação Senhor Nas nossas vidas Nessa decisão De dar ordem a nós mesmos De escolher te louvar De viver todo dia Te louvando Tu és digno Senhor Você pode dar um brado de louvor ao Senhor Mais forte diga Aleluia